Estamos no Mirante das Cruzes em Ponta do Mel. Aqui foi filmado o filme Maria, Mãe do Filho de Deus, do Padre Marcelo Ross. E aqui ao lado direito, nós temos o farol marítimo, de localização marítima, e aqui a estrada que liga Ponta do Mel à Porto Mangue. É uma estrada asfaltada de um visual lindíssimo. Olha essa vista que maravilhosa. O nosso Rio Grande do Norte é muito bonito. E nós temos feito esses diversos vídeos para mostrar o quanto o nosso estado é bonito e o quanto a gente precisa conhecer o nosso estado. Então é possível sim interiorizar o turismo no Rio Grande do Norte para gerar emprego e renda para a nossa população. Com um trabalho sério, criando leis que dê segurança jurídica, criando um bom ambiente de negócio para que a gente possa trazer investidores para o turismo do Rio Grande do Norte. Avante, Rio Grande do Norte! Tchau!